Mas também tivemos oportunidade de constatar enormes dificuldades. Desde logo esta dificuldade aqui na maternidade, uma maternidade antiga, longe de um centro hospitalar e, portanto, a necessidade de construir uma maternidade nova para que nós continuemos em Portugal a poder ter uma taxa de mortalidade infantil muito, muito baixa, das melhores que temos no mundo, como nós sabemos. Por outro lado, há o crescimento também das dívidas da saúde, dívidas de muito elevado montante e que naturalmente são uma grande preocupação e também a velha questão das listas de espera que também têm vindo a agravar-se. Portanto, é mais ou menos aquela fotografia que nós estamos à espera e que temos tido relativamente ao Serviço Nacional de Saúde. Legenda Adriana Zanotto